Olá meu povo, súmula vinculante 37. Palavras chaves, aumento de vencimento de servidor público. Olha só, o que estava acontecendo aqui? Várias ações, sindicatos, associações de servidores públicos, estavam entrando com as ações. Por quê? Porque uma categoria daquele serviço público estava recebendo aumento. E aí o que eles pediam em cascata? Por exemplo, o judiciário, o juiz recebia aumento, o juiz, o ministro da STF. E aí todos os juízes da carreira da magistratura estavam pedindo em cascata. Então estavam vendo esse crescimento em cascata. E aí onde buscavam isso? No judiciário. E aí qual é o teor da súmula? Olha só, não cabe ao poder judiciário que não tem função legislativa aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Isonomia, igualdade. Então não cabe ao poder judiciário essa questão. Eu vou deixar aqui na descrição alguns fundamentos aqui para raça e descendente disso. Mas a questão aqui é simples. Eu acho que isso aqui já está bem pacificado. Não cabe só porque uma outra categoria ali do seu mesmo órgão, por exemplo, o delegado recebeu aumento. Aí o inspetor vai lá e entra no judiciário, porque já que o delegado recebeu aumento, eu também quero aumento. O juiz recebeu aumento, aí o promotor vai lá e entra também pedindo aumento. O defensor entra porque o promotor teve. O delegado entra porque o defensor teve. E o inspetor entra porque o delegado teve. Não cabe ao judiciário ficar julgando dessa maneira. Na verdade o que tem aqui é o seguinte, o judiciário, ele não pode legislar, ele é um legislador passivo e não positivo. Ele não pode tratar, criar novos direitos. Ele pode suprimir. Quando declara uma inconstitucionalidade de uma lei, ele tira direitos de alguns e de outros e dá para outros também. Mas aí é legislador negativo. O judiciário não pode ser um legislador positivo. Tá bom? Espero ter esclarecido um pouquinho. Continue conosco, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!